estou passando de toda né? horas é essa meu amor oi Jacim, como é que está? e aí? está bebendo? está bom está tudo bem? tudo bem graças a Deus e tu está bem meu amor? estou bem e aí? e quer ter tua família? ficou em casa minha menina mas menina, mas tu está chique viu tudo está chique eu vou dar um minuto da sua boca e chupo toda chupa onde meu amor? na minha linguinha como é que é a música ai? dançando eu vou dar um minuto no céu da sua boca e mamãe vai querer eu chupo toda eu chupo toda chupa onde minha filha? na minha linguinha meu amor ai Alimara a partir desse momento vocês vão passar agora a conhecer essa amiga sertaneja aqui conhecida como Zezer Zezer seja muito bem vindo aqui ao canal do Edmar Silva está certo? vamos bater um papo ai? vamos vamos contar a história ai para o povo ai do nosso sertão pernambucano você vai contar a sua história hoje para o Brasil e para fora do Brasil está certo? olha há muitos anos que eu moro com o Manuel Vaqueiro meu amor é meu apaixonado eu amo o Manuel Vaqueiro porque ele é uma pessoa muito boa para mim é um homem de futuro entendeu? e a gente se ama até morrer é isso é só uma palinha do vídeo agora eu vou acabei de chegar aqui vamos sentar aqui e bater um papo olá amigos estamos aqui novamente com mais uma sertaneja que é onde nós estamos passando no nosso sertão e contando a história de algumas guerreiras contamos a história ai de Alessandra contamos também a história de Maria do Tenório e hoje estamos aqui contando a história dessa figura ilustre aqui conhecida como Zezer aqui no nosso sertão pernambucano tudo bom Zezer? tudo bom meu amigo como é que você está? estou bem graças a Deus você está sendo assistida ai aproximadamente 5 mil pessoas vai lhe assistir ai no Brasil fora do Brasil tá certo? e nós estamos aqui para que a senhora conte ai a sua história de vida tá certo? os momentos de alegria que a senhora viveu se a senhora sofreu no nosso sertão pernambucano aqui tá certo? nós vamos interagir agora com os seguidores do Edmar Silva tá certo? uhum primeiro que é tudo o nome da senhora porque a senhora é conhecida como Zezer Batista Maria José Monteiro de Souza como é que é? é apelido Zezer Zezer Maria José Monteiro de Souza muito bem Zezer me diga uma coisa numa saúde dessa numa alegria dessa como você me recebeu aqui na entrada no portão qual é o segredo para uma pessoa estar assim dessa forma quantos anos a senhora tem? tenho uns 80 anos 80? a senhora é de que ano? a minha mãe dizia que eu era do ano de 47 de março 47? mas foi aumentada a minha idade no casamento que eu casei muito nova né era muito criança muita meninada né a minha casou nova? aí ficou assim com essa idade eu botando 40 40 70 e pouco mas para o que minha mãe dizia eu não tenho mas não resisto? está de quanto? está de que ano? não resisto? é de 78 anos 78 anos? no caso a senhora tem 78 anos? é o povo diz que não tem quem dizer que eu tenho essa idade né é muito sofredora eu trabalhava muito trabalhava com meus pais por trás desse pé de torre e fazia comida e levava ele e tudo se botasse para casa eu dava para casa se botasse em roça eu dava para a roça para trabalhar depois casei com meu marido eu trabalhava para ajeitar para dar de comer que ele era meio assim não tinha coragem de trabalhar preguiçoso? assim me merecia entendeu? e toda a vida fui sofredora eu passei muitos tempos bem uma vida boa e outra eu era muito sofredora aí depois eu batia por todo canto era para Santanas, Barreiro pedindo assim as coisas do povo mas já hoje quando eu vejo meus amigos mais essa tu não apareceu mais lá porque eu não estou precisando porque eu estou aposentada porque eu estou ganhando meu dinheiro para pagar o governo eu não estou precisando ainda mais nessa vida né? entendeu? quer dizer que você viveu um momento na sua vida que você chegou a pedir na porta do povo? é, para Santanas, Barreiro aí eu ia com aquela mochilinha assim para botar farinha, arroz e o povo estava naquela poeira aí quando eu viro que eu não pegava, não vendia não trocava com cachaça nem nada quando eu vinha de meio saco de legumes vinha deixar aqui no ano que nós não tínhamos que era em tempo de seco, tempo ruim né? aí depois eu me aposentei graças a Deus aí não precisa eu andar mais nessa vida né? graças a Deus né Zezé? é o tempo, o tempo ruim passou né? o tempo ruim passou graças a Deus estou comendo para pagar o governo né? aham agora todo mês vai só passar o cartão só o cartão para receber ai menino mas me diz uma coisa Zezé durante a tua infância tu chegou a estudar e ir para a escola? eu ir irmão mas quando chegar lá a professora procurava assim as coisas aí na... para eu responder percurava eu cansava meu pai pelejava, pelejava viu? nem ensinava meu nome não sei assinar não aprendeu? problema não aprendi não a cabeça não ou eu tenho inveja de de quem anda bem arrumado ou quem tem as coisas não tenho não mas agora de eu ler eu tenho que eu vou demais porque a pessoa que não tem saúde é assim mesmo né? mas me diga uma coisa beleza a senhora está durona toda eu vi ali a senhora dançou até um forrozinho ali na hora que eu cheguei e aí qual é a receita que a senhora tem a passar aí para os seguidores do Edmar Silva aí para a pessoa com setenta e oito anos está no pique desse aí? é, pois é mas eu só não ando por forró dançando para dançar assim os dois lados para lá e para cá porque o velho morre cedo não ando para casa nenhuma não ando por festa nem nada mas a gente vai passando assim mesmo mas quando eu quero brincar assim com as pessoas assim aí eu sou animada toda vida fui assim nunca fui dos caras muito bem a senhora sempre carregou essa alegria essa energia só alegria e todo mundo gosta de eu é aqui na Barça em Ribeira Arte de Pedra Flore por todo canto que eu ando Brasília eu converso com o povo no tempo que uma menina me firmou aí em Tenoro saio é então no Rio de Janeiro, São Paulo ainda hoje o povo tem Deus dançando e cantando a música dele quer dançar um fulalzinho para nós ver? quer mostrar aí para o povo aí? agora a musguinha a senhora cantando a musguinha eu assim bora é vamos ver ela tem cheiro da flor da floresta é uma festa no olhar desta mulher ai meu Deus do céu ela tem cheiro da flor da floresta é uma festa no olhar desta mulher é dna nna ó mano é baqueiro cadê tu? onde é que tu está? está no Iacho da Onça não está junto de mim Eu gosto de tudo e mais Só quem pata só é Deus E a mãe de Deus Ele que vai me ajudar Nós só somos a pata Só um dia quando eu morrer Gente, mano é vaqueiro Quem é mano é vaqueiro? Quem é mano é vaqueiro nessa música? Na porta da tua casa Tem dois pés de cravo amarelo Um é teu, outro é meu Jesus vai ajudar nós dois E quem só dá a pata de nós E só também é Jesus Oh, mulher animada! Ei, boi! Ei, boi! Onde é que tu está? Eu passei aí Também no riacho da onça Quando eu pensei que eu ia te ver E também não estava em casa Eu estou do partida demais Porque eu não te vi Ei, boi! Oh, 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 Zezar! Ei, boi! Diga uma coisa Quem é esse mano é vaqueiro Que a senhora fala no vídeo? Quem é esse mano é vaqueiro? Olhando aqui para o pessoal aqui da câmera Quem é esse mano é vaqueiro? Manuel vaqueiro da Paraíba De Princesa Isabel Quem é? O seu amor é? É meu amor É? É Mas menina, além de dançarina Cantora e apaixonada E apaixonada Eu te amo, mano é vaqueiro Bora, Zezar! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra tu Vem o teu pra eu também Porque Jesus te ama E eu também te amo Só quem parta a nossa amizade Só também é Jesus Muito bem, muito bem, Zezar! É pra sair este filme Toda parada do mundo Que nós só se deixa Só um dia quando eu morrer Eu gostei dessa parada aí Quer dizer que só quem separa você de mané vaqueiro Só Jesus Se eu morrer ainda morro com ele no meu coração Muito bem Você é amor para o resto da vida É amor até uma vida Ultimamente eu só tenho encontrado mulher apaixonada Só apaixonada, só sofredora Somente É Jesus Deixa eu pra cá Senta aqui Deixa eu pra cá, senta aqui Ó Zezar, tá sendo uma alegria Será que aqui não levanta não? Tá certo Se levantar Se levantar Cai nós dois aqui Sim Zezar, eu tô gostando muito aqui Da nossa entrevista aqui E me diz uma coisa Um momento na tua vida Que ficou marcado na tua vida Fala aí pra nós Um momento, minha irmã Que tá muito usando Tá pegando mais de 20 anos Que a gente se gosta Ele confia em mim Agora eu Eu tenho ciúme Não é ciúme não É grande Tem ciúme dele? É, porque eu achei roupa de mulher Debaixo de roupa dele Eu ia mais ele pra roça Deixava roupa estilha Chegava, tava melada de batom É Na calça Na blusa dele Que é assim O beijo da pessoa Que beijava Pra fazer tudo isso, irmão Pra poder ver se nós Se separava Mas não separava Quando a senhora via a marca do batom Assim na roupa dele Como era que o coração ficava? Dá vontade de me matar Se estrangular Ah, se o pegasse Era Tá menino Mas com ele Com ele não fazia nada Não, Deus me liga Isso aí Só fazia só com a Se a gente ama A gente gosta Não é Tem gente que diz Se fosse eu Eu batia na pessoa Estrangulava Todos doidos Dois não Que o homem não é Vai com o viado não Ele é homem Agora Eu por causa de Javi que não presta Eu ia agravar ele Não, não agravava não Só fazia as coisas Muito bem Toda doidona Então Isso foi um momento Que ficou registrado No seu coração De tristeza De tristeza Nós brigava Brigava E ele dizia Ô meu Deus Eu não vi ninguém Eu achava Calça de mulher Debaixo de roupa dele Debaixo do guarda-roupa De o que? Uns pães que eu trabalhava Ali dele trabalhava No guarda-roupa Era a roupa dele sair A roupa dele trabalhava Que ele ia pra fazenda Trabalhava tudo Cheia de nó Eu lavava Ajeitava Depois Quando eu fiquei Nós morar Ele não vestia roupa Emendada Nem roupa toda Cheia de nó Eu ia pra Caruaru O povo me dava roupa Eu dava roupa social Camisa Tudo Ele vestia assim Eu fumava Com a roupa mesmo Agora É como eu falo dizer A gente Sendo Novo Deve andar Arrumado e limpinho Você não vê Tem que andar mais limpo Pra ficar bonito também Que é bonita a pessoa Com a roupinha limpa E a senhora tá bonita Tá bonita Combinou Sua blusa com a minha A calça com a minha também Parece que nós se combinamos hoje Já foi Mas menina E tu com essa tela Aí tu tá arrasando também Aí eu tava arrasando a ele Que outro dia Foi tu que eu encontrei Lá no Museu do Doca Foi teu irmão Que te revistou eu Foi meu irmão Foi meu irmão Mandou parar Aí eu disse a ele Aí outro dia eu vi Que ele trevistou lá Na casa dele também Ele mais nocival e tudo Aí ele disse Que ele disse Quando fosse um dia Ele vinha pra fazenda Pra entrevistar nós dois lá É o amor O amor da sua vida Eu doido mesmo Eu chegar de pontinha De pé Pra isso pegar Eu ia o irmão da vaqueira Aí Já vou Aí quando ele chamava Aí eu pufo na porta da cozinha Esperando ver se o bicho Estufar alguém lá Quer dizer que você Chamava na porta da varanda Ia pra porta da cozinha Ia pra porta da cozinha Pra ver se Se ia sair alguém lá Se a perigosa saia lá É Mas Perdeu o bote O bicho é vivo Quer dizer que o homem é vivo O homem é esperto O homem é esperto É Aí os cachorros pegavam Eu disse Que diabos esses cachorros Estavam indo Eu pegava lá dentro Pegava a lanterna Andava olhando Eu doido Eu doido Pra eu pegar É Oxi Dou pro visto Se pegasse A poeira tampava Não sei não Ele disse Eu disse que eu era Uma cascavel Seu marido Seu marido falou É O vaqueiro Ela é uma cascavel Seu doc Você pode crer Que Ela não tem medo De ninguém não Ela pegou Um dia pegou A casinha Que eu achei Caça de mulher Era uma mulher Uma mulher Manda fortuna Ali Aí quando ele Vinha chegando Aí eu disse Assim Eu disse Ei mano É vaqueiro O que é isso Aqui Ele tinha Sei lá Eu não sei não Eu disse Você não sabe não Vem cá Botei assim No pé Ele assim Peguei A duas pulgadas Cortando Cortando Pegou a faca Foi Cortei a faca Fui botar dentro do fogo Um dia ele lendo Lá fora Queimando Porque eu não faço Eu não sou esse tipo De fazer essas coisas Com Nossas casalês Né Muito bem Você é uma pessoa Que respeita Né É Aí você quer respeito Também Eu quero respeito Muito bem Aí você pegou Nem a meia dos pés Tá garantindo A gente pensa Não tá se rasgando A gente tá de meinha E Ela tem você Que é o esposo dela E você não acaba Aguentando as aforias E umas pra mim Fazer isso Não Não pode não Não dá certo não Tem que respeitar O espaço um do outro Né É Tem que respeitar Muito bem É No caso É Dona Zezer Manevar Aquilo é tudo Pra senhora Toda vida Foi bom pra mim Toda vida Não vou botar Porque aqui eu vejo Porque aqui eu vejo Que eu entro Eu entro numa conversa Quando chega no final Da conversa A senhora fala Em Manevaqueiro Quando não começa Em outra conversa A senhora fala Em Manevaqueiro Então eu tô vendo Que esse homem aí Encantou mesmo O coração da senhora Amaria Gosto ele demais Não se importava De eu ir pra Caruaru Passar um mês Ele é ciumento ele? Não Não? Só a senhora Ele tem ciumo dele? Só porque eu achei As safadezas Dentro da minha casa Aí fiquei com ciumo Tão ciumo dele Tão triste De mulher safada Você vê No caso A senhora perdeu A confiança dele? Ele disse Que eu perdi a confiança Mas disse Que ele não merece não Mas por que? Vinha e era botar Agora Ai deu Que eu pegasse Pra ver Que ele queria dar É isso Meu Deus do céu Pois é É um negócio Que a gente gosta Né? A gente tem que gostar A gente quer morrer Ô Zéssia Me diga uma coisa Você conhece A Alessandra Que a gente Tá fazendo os vídeos Gostei muito dela Gostei 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 Eu chorei de alegria Daí que eu vi A bichinha conversando Contigo Me diga uma coisinha O que você tem A dizer a respeito Do amor dela Vale a pena Vale a pena Aquilo amor dela? Eu acho que vale a pena Porque ela é uma pessoa Sofredora E não tira esse homem Da boca E sai Coitada de pés Andando E vem Fazer meio que nem eu Eu Ele Disseram assim Ó Tu oito Vem aqui Eu vinha Outra hora Eu saia oito horas Oito da mesma Na hora Pisar nas cascavelas Embaixo das coisas Tudo E eles esperando Por eu E nós Quer dizer Que Puma Nevaqueiro Você também já fez Loucura Eu só Fastei morrer Enfim Eu sofri muito Na minha vida Mas eu Eu digo Eu não deixo Eu não deixo ele Então Aí Ele falou A dó Que o menino dele A dona Diz que Que era Porque era A gente que ia fazer Para ver se ele me deixava Ele disse Eu não deixo E eu digo Eu também não deixo não Muito bem Qual foi A doidice maior Que a senhora já fez Para Para Vim ao encontro Do seu amor Mané Vaqueira A minha doidice Porque quando eu dissesse Assim o tal dia Eu vou Eu vou Podia dar o que desse Podia ser oito horas da noite Podia ser nove horas Podia ser dez horas Não tinha medo de nada não A senhora A senhora andava de a pé De a pé Aí Ele pegava Aí dizia Vou acolá Atrás do Das vacas Eu disse Deixa eu ir mais tu Ele disse Não Eu vou O pato não está sofrendo Dentro dos matos Não sei o que Ele botava o cavalo Soitava o cavalo E eu saia correndo Quando ele chegava Na estrada da lagoa Do outro lado Perto do tenor Eu estava no pé Quer dizer Quer dizer que ele ia no cavalo E a senhora de a pé De a pé Já de urei em pé Já de urei em pé Uma das safadezas que eu vi É Eu vi ó Arrasto dos mulheres Arrasto ele fazendo seica Aqui Da casa dele lá pra dentro Buraco lá E o rasto O joelho dele Assim da roupa Assim Eu vi o rasto das mulheres Que ia vir Mulher sem futuro E eu rastejava Eu ia bater Eu via Que eu sabia Eu conheço o rasto Ele pisa Pode ser de sapato Pode ser de De japonesa As japonesas comem Do cacá dele Eu saio em cima No caso a senhora É uma mulher experiente Sou experiente O negócio de mulher Tá Correndo atrás Do seu bofo escândalo Não dá certo não Não dá certo não E hoje Hoje ainda Ele é assim Ele ainda Continua assim Ou mudou Eu não confio não Confio não É porque o pelejo Não pega Mas não confio não Porque eu sei Mas tem ainda hoje Ele é o senhor de idade Mas tem hoje ainda assim Eu sei Eu não confio de jeito nenhum Nem eu dormindo É dormindo com o olho aberto Outro fechado Com o olho aberto Outro fechado Mas tu Zé Não sei não Ei Então Eu queria que você Deixasse uma mensagem Pra o pessoal Que acompanha aqui O pessoal que estão vendo você Estão assistindo ali agora Eu queria que você Deixasse uma mensagem A mulher do Brasil Do Brasil Tá pra nascer De ficar com o Mané Vaqueiro Pra eu saber Porque eu não tenho medo Eu não amo da parada E o Mané Vaqueiro É todo meu Se eu chegar Se eu morrer hoje Eu morro com ele No meu coração Jesus ama ele Ele ama eu E eu entreguei tudo a Deus O que eu passei na minha vida Muito bem E tô passando E não esqueço dele Aí nós chegamos no pó Ela tem cheiro Da flor Da floresta É uma festa No olhar Desta mulher E eu só Ai Mané Vaqueiro Ela tem cheiro Da flor Da floresta É uma festa No olhar Desta mulher Ei Vem cá Vamos finalizar aqui Um vídeo aqui Você fazendo um coraçãozinho Aí Pra sua casca de bala Mané Vaqueiro Casca de bala Oi Mané Vaqueiro Meu coração é teu E o teu é meu Jesus te ama E eu te amo também Tá vendo meu amor Um beijinho Nesse nariz inteiro Saborzinho Obrigado gente Finalizamos aqui Esse vídeo Com essa figura No nosso sertão pernambucano Zeza Deixa teu comentário De apoio aqui A nossa amiga Zeza Tá certo Deixa teu like E compartilha Essa história Dessa guerreira Um forte abraço E até um próximo vídeo Tchau Beijão